Furar o potro, que eu tenho que fazer o suporte pra câmera, comprar um HD externo, consertar o pneu do potro, que tá furado, lavar bota e tênis, e já era, acabou, tá louco, tá louco, vamos lá, vamos, vamos, vamos. Deixa eu ver. Eita, me molharam todo esse banheiro, essa mulherada. Vamos limpar, né? Vamos limpar que essa vida não é fácil. Esse quarto aqui. Tem que deixar organizado. O que que deixaram pra mim? Será que deixaram comida? Deixaram nada. Deixaram nada. Então vamos lá. Tem duas camas pra arrumar. Essa aqui e essa aqui. Vamos trocar os lençol, as fronhas e a capa de proteção. Vamos lá. Eita, me amei. Oh, a mim olhar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Puta. Ontem peguei os... Recolhi as roupas secas e dobrei e esqueci aqui no quarto. Ah, tenho que guardar isso também. Aqui é clean house. Aqui que é o... Aqui que o negócio acontece, hein? Aqui que é o bagulho. Meu, se vocês vissem a bagunça que tava aqui antes, hein? Isso daqui, ó. Ai. Esse lado aqui, ó. Era... Tinha quatro caixas cheio de terra. Que o cara tinha uma horta aqui. E do outro também. Ganhei um extra. Ganhava... Quanto que eu ganhava? Onze euros por... A cada três horas. Então eu fiz um trabalho aí de... Vinte... Três horas, se não me engano. E... Aqui que o negócio acontece, ó. Então... Como todos sabem, né? Branco com branco e colorido com colorido. Não cheguei a... A completar uma... Uma máquina ainda. Então... Só vai rolar o branco hoje. Colorido. Vai. Vixe Maria, não cabe mais. Só tem que caber mais. Tem que caber. Tem que caber. Vai, só mais um. Só mais um. Tem que entrar. Foi, foi. Agora é só colocar o sabãozinho. E... Já é. Oi. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Quick. E... Bom, me instruíram a fazer isso, né? Eu ia colocar uma hora e meia, mas... O dono é mão de vaca. Dá o play, então, nesse negócio. Ixi. Foi. Já era. Já era. Aí, ó. Então, aqui também tinha as caixas de terra. Aí, vinha com o carrinho aqui. E... Aqui é o... E todas essas madeiras aí, que eu depois... E todas essas madeiras aí, eu... Eu desmontei as caixas. Caramba. Bom, pelo menos... Então, vamos lá. Tomar um café. E... Já era. Ó o potro. Potro! Ah, meu guri. Dá um jeito nesse meu pneu, hein? Ai, ó. Quando eu saí lá do outro hostel, ele tava assim também. Mas... Tirei. Verifiquei, não tava furado? O que que tá dando? Acho que é muito tempo parado, hein? Vai pro outro. Só mais... Dez dias, hein? Dez dias, a gente tá vazando, louco. Bosnia! Bosnia nos espera! Puta merda! Tem que arrumar a cana lá. Esqueci. Então, vai ser dois roxos. Ixi, cadê o negócio roxo? Ah, tá. Corta. Dois roxos. Um roxo. Esse aqui tá mais roxo. Esse. Daí vai dois lençol. E... Duas fronhas. Que cor que tá lá? É o azul que tá lá. Então, vai duas fronhas. Uma, duas. Já era. Uma coisa linda. Olha isso. Olha isso. Ah, aqui tem um... Ó. Agora é só arrumar essa daqui. Olha só o vento, cara. Tá ventando muito forte. Forte. Vou mostrar o outro quarto aqui também. Esse aqui é o private room. Esse dá trabalho arrumar, hein? Ah. Eu detesto. Olha só o vento, cara. Olha isso. O bagulho tá louco. Olha isso. Vamos. Vamos. Ó. Pra esse lado aqui. Acho que uns 30 km adiante. É... Bosnia. E pra aquela direção, do outro lado da montanha, Croácia. Estamos a 700 metros do centro. Pertinho, pertinho. Pertinho, pertinho. Pertinho, pertinho. Vamos continuar. Tá. Tchau. Tá pô. Vamos para banheiro agora, pode passar um paninho, não, vai passar um pano só, quase. Tá bom para caramba, para quem arrumou, para quem arrumou, tá bom para caramba. O que temos aqui? Será que deixaram um chocolate? Ah não, deixaram um café e granola. Aqui tem outro quarto privado, esse quarto aqui 18 euros e tá barato. Tá barato demais minha gente. Casal, aqui é o outro quarto. Esse tempo atrás ficou uma semana um pessoal de trabalhadores que estão mexendo em uma obra aqui. Pensa na porquice dos bichos. O banheiro ali ó, o banheiro eles nem levantavam tanto cara. Lijavam tudo esses caras da puta. Fiquei três dias sem limpar o banheiro deles. Ah, vai se for ver? Acho que não, acho que eles não ligam para a porquice, né? Eu até tinha feito um cartazinho aqui em serve, coloquei aqui ó, para não mijar, né? Daí tive que fazer plaquinha, né? Daí fiz ali. Se você tem algum problema com tremedeira, falta de mira, cegueira, pinto torto ou pinto pequeno, por favor mijar centavo. Vamos lá, tenho que limpar. Não, esse banheiro eu não vou limpar. Esse banheiro... Esse banheiro tá limpo. Olha, isso daqui é tudo o operário que faz, ó. Quebra as coisas, até o dono tava puto da cara. Ai, vamos lá, que eu tenho que limpar esse banheiro. Esse banheiro aqui. Ai, tá. Vamos lá. Vamos pegar as coisas. Puta merda, tá lá embaixo tudo. Esse outro aqui. Meu baldinho. Olha, um gatito! Vem! Ih, vazou. Vamos lá. Vou colocar esse pano aqui no chão. Ó, é tão frio. Olha, que a mangueira fica dura, cara. Aí, vai molhecer já. Vamos lá. Pronto. Já, já já já. Vamos lá. Agora é só passar um paninho E já era Com a Jax Listo Esse é o outro quarto também Aí tem mais outro Então tá, ó o banheiro cheiroso Aqui tem outro banheiro também Eu desativei a luz O outro também tinha desativado Falo pra eu usar só um banheiro E daí o pessoal não usa Ele usa todos, daí eu tenho que limpar Seis banheiros por vida Aqui Aqui é o outro banheiro Acho que tem que limpar hoje O privado Tem mais outro aqui Não, não tem Tem um russo que tá desde o dia 30 Amanhã vai embora Então vamos Vamos Agora eu vou Estender a roupa Lançou E limpar o meu banheiro e meu quarto Daí já era Daí vamos continuar fazendo aquilo que a gente gosta de fazer Fica deitado e usa na internet Vamos lá Eita Prontinho Vamos Vamos Fechar essa bobega O que iremos fazer agora? Ah, tem que limpar o outro banheiro ainda Essa Coisa Vamos lá Aqui em cima Putz Aqui em cima Tu tá sentadinha no sofá Esse teu canto tá acabado, hein? O que que tu andou fazendo nesse buraco aqui? Por que que tu fez esse buraco aqui? O pai arrumou a caminha dela, né? Colocou um colchãozinho pra Pra ela Hum O pai deixou ela Dormir no sofá ali dentro Todas as noites É Hum Né? Né? Hoje talvez Talvez A gente vai passear Tá bom? Não Por isso que eu prefiro o gato Gato não fica te lambendo Hum Hum Vem Putz Tchau Vem Isso Fica quietinha Hum Gostosa Isso é uma porcaria Uma porcaria Uma porcaria A tarde a gente vai no mercado A tarde a gente vai no mercado Entra, 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 entra Lá Quietinha Tchau Eu preciso limpar meu banheiro Tchau Fica aí De boa Isso aqui é meu Agora Meu, meu Esse daqui Deixaram pra mim Só que eu não gosto Leite de coco Leitinho pra criança Extrato de tomate Meu suquinho Que eu paguei um euro Nessa porcaria Que é horrível A parte mais cheia Adivinha de quem que é Não pode ser minha, né? Essa aqui também Tá debaixo também Essa sacola é minha Esses vinhos aqui Se ninguém tomar Eu vou tomar Deixaram o extrato de tomate Tudo meu Tudo isso me pertence Tá, vamos Aqui é a recepção Que funciona só no inverno Porque Como tem poucos hóspedes Então Eles passam pra cá Vou colocar a musiquinha E se você chegar aqui E não tiver ninguém na recepção Por favor Entra em contato com esse número Aqui Que é pra pegar o telefone aqui E ligar pro boss Tem pianinho também E esse é o meu banheiro privado Terminei de limpar o banheirinho Cheiroso Meu cafofo A casa de força Pronto E assim acaba o meu dia Chega dessa escravidão De Maravilha Qualquer espão de prato também Já era Agora vamos relaxar o corpo Vamos ver se a gente não tem nada pra fazer Estendendo esse pano aqui Vai 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 Vamos ver a parte de cima aqui Chega por hoje Hoje o dia foi de boa Mas teve um dia aí que Porra Entrou Estava saindo sete pessoas E Entrou sete Agora Pensa Arrumar sete camas Limpar os camas Os banheiros E Recepcionar ainda O povo Meu caramba Esse dia foi corrido Então tá né Então vamos Que Vamos usar um pouco Internet Que faz mais de 20 minutos Que eu não uso Ai ai Então vamos Ai ai Suave na nave Bom Depois Depois de uma tarde Bem cansativa Muito cansativa Até amassada A cama Bom Agora eu vou pegar A buta Que é a cachorra E vamos no mercado Porque meu pão Eu deixo no quarto Porque senão Pega o meu pão Uma vez comprei pão Comeram meu pão Fiquei sem café Então eu deixo pendurado Aqui ó Quer comer Vai comer Meu macarrão Então agora Vamos no mercado Comprar algumas coisinhas E hoje eu vou fazer Uma costela Uma costela Ou um frango a salto Não sei o que eu vou fazer Mas eu vou fazer Né Então Vamos nos preparar Que tá frio Vamos colocar uma blusa E já era Vamos lá Então Se alguém chegar Já sabe né Só ligar aí no número Pegar o telefone Que tá ali E já era E eu preciso sair também Buta Buta Vamos Vamos Essa daqui Tá tão acostumado Comigo No No supermercado Que se falhar minha memória Eu falo pra ela Buta Supermercado Ela vai no automático Já Né Buta Né Onde que a gente vai agora Onde que a gente vai A gente vai passear Então tá né Então vamos Ah eu tenho que pegar o lixo Ui Tá Tá cheio de lixo aqui Que tem que levar Tudo isso Tudo isso Porque Eu Bom Não expliquei mais Como eu tinha que ficar parado No Ficar longe Da área Schengen Por 90 dias Então eu tive que Bom Parei Por um Mais de um mês Ali naquele hostel Fiquei Só editando os vídeos E No dia ali Que eu tinha mencionado Ali no vídeo Do dia primeiro Ao dia seis Eu peguei minha mochila Fui pra capital Podgorica E quando voltei Pra Kotor Na mesma cidade Eu fui procurar um hostel Que eu sabia que tinha Por 5 euros Né E ali no centro antigo E daí Quando eu cheguei lá Os preços aumentaram tudo Foi de 5 euros Pra 11 euros Então o que eu fiz Então o que eu fiz Pesquisei pela internet Ali no booking Olhei Procurei um hostel Por próximo Próximo da cidade Encontrei aqui Na cidade de Tiba Que fica A 10 km de carro Olhei 6 euros Vim pra cá Fiquei por 3 dias Porque eu já tinha Ficado um dia Em Budva E mais outro dia Na capital Daí vim Daí vim pra cá E Daí que eu descobri Que aqui o pessoal Tá precisando De De voluntário Em troca de hospedagem Tinha que trabalhar Em troca de hospedagem No verão Eles Eles dão Além de hospedagem Eles dão Alimentação também Então como é baixa temporada Trabalha pouco Então eu fiquei Bastante interessado E Assim que terminasse Os vídeos Eu Ia vim pra cá E foi o que eu fiz Inclusive Estava trabalhando Uma argentina E um brasileiro Quer dizer O brasileiro Estava por aqui Ele sempre vem pra cá Agora está na Na Bósnia Em Sarajevo Mas no verão Ele vem trabalhar aqui Então Pô Agora Se bem que é 6 euros Por dia Vai dar Sei lá quanto que dá isso Mas Eu economizei 230 euros 230 euros É uma grana Dá pra 230 euros Com 5 euros por dia Dá pra viver Quanto tempo Dá pra viajar mais Olha Amassei tudo Então Pessoal Sem contar a experiência Depois disso Descobri que Dá pra ir viajando Trabalhando ao menos tempo E depois que tu Se torna viajante Tu vê que tu não precisa De muito Pra poder Ficar viajando Trabalha só Não pra Pra conquistar riquezas Somente Riquezas em experiência Ah tá bom demais Tá bom demais 6 euros na cama Tá bom demais Não precisa arrumar Vamos parar de falar Que eu tenho muita coisa Pra fazer ainda Tá louco Tá louco Só quer dormir Desgraça Ah eu tenho que limpar Outro banheiro Ainda também Outro banheiro Porque esse dali Tá feio Tantas camas Pra eu dormir Dormir no chão Desgraçado Estão acostumados O que fizeram Com esse lençol Ah não Vai sujeira Esse daqui Esse daqui Aqui E Tá faltando mais um Vamos lá pegar Ganhei ó Ganhei um chilelo Será que serve a mim? Não é muito feio né É muito feio isso Esses dias o dono me perguntou Quando que eu ia sair Eu falei Ah dia 8 Ele falou Ah tá Pensei que era dia 18 E daí Eu perguntei Tem algum problema Eu ficar até dia 18 Ele falou Não não Por mim Eu queria que você ficasse mais né Mas Não vai dar Tudo que tu tem que sair Ficar 90 dias fora E Daí ele fez a proposta Butza Hehehe Butza Daí ele perguntou Se eu não queria vir trabalhar Com ele aí No verão Daí eu Eu falei Não não No verão Eu já estaria em Marrocos Daí Tomas It's my life And it's now or never I ain't gonna live forever I just want to live While I'm alive It's my life My heart is like an open highway As long as said I did it my way I just want to live While I'm alive It's my life I just want to live I just want to live